Linhas se conectam e formam um relevo 3D. Logo em preto, Bayer, educação para a hashtag vida melhor. Fundo amarelo, letras em roxo saltam uma a uma. A Bayer valoriza e respeita a diversidade. Essa é uma iniciativa criada e desenvolvida por pessoas com deficiência. Todos os vídeos contam com uma versão acessível. Olá pessoal, aqui na Bayer, saúde e ciência de nutrição, é um assunto muito importante para nós. Eu sou a Lê e aqui a gente faz educação para uma vida melhor. Matheus, vem cá. Estou aqui no quintal. Matheus! Mati, Matheus. Matheus, Silvio, Mati, você está aí? Matheus olha em direção ao celular. Em pé, do lado esquerdo do sofá, está Caio Pereira, especialista de saúde e bem-estar. Desculpa, nem vi que você estava aí. Imagina. E pelo jeito você estava aí há muitas horas, né? Nem se deu conta de quanto tempo passou olhando para o telefone. Ah, não. Você não vai ficar com o meu celular também, vai? Não. Não há nada de errado com o celular. O celular resolve muita coisa para a gente no nosso dia a dia, na nossa vida. Com ele a gente pode fazer um monte de coisa sem sair de casa. A gente pode ligar para o vovô, para a vovó e até brincar muito. Ah, bom. O celular é ótimo. O que não é tão bom assim é o exagero do tempo dedicado só para ele. Você sabia que o uso excessivo do telefone pode causar insônia, interferir na qualidade do seu sono, te deixar mais ansioso, interferindo no seu aprendizado escolar? É muito importante, mate, que você interaja com as pessoas do mundo externo. Por isso eu te pergunto, que tal se a gente mandar uma mensagem agora para os seus amigos para brincar lá fora? Você já experimentou uma brincadeira que faz você mexer o corpo todo? Mateus, olha para os lados. Você sabia que se movimentar aumenta o fluxo de sangue e oxigênio no cérebro? Isso é muito importante, inclusive para você ser mais inteligente e pensar melhor? Então, quer dizer que brincar com o meu celular não é saudável? Não, mate. O segredo é o equilíbrio. Você pode sim jogar no celular e depois ir brincar com seus amigos e fazer um monte de movimentos com outras pessoas no parque, na rua. Oba! Então, eu vou usar o telefone com cuidado e me exercitar bastante, porque quero ficar ainda melhor, que nem um computador, inteligente e ainda por cima, saudável. E para se divertir mexendo o corpo, que tal uma brincadeira de pular corda bem divertida? Ao fundo, cramado com águas, Andressa está em cima de um piso de madeira. Uma mulher de pele branca e cabelos castanhos com uma camiseta no baio. Ela põe a mão no chão. Amigos e amigas, pulei no pé só. Papai e mamãe, dê uma rodadinha e vá para o mundo da lua. A mulher se afasta da corda e corre para a esquerda. E aí, vocês estão preparados para a segunda etapa? Vamos lá? A cobra não tem pé, a corda balança no chão de um lado para o outro. A cobra não tem mão, não, 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 não. Então, como ela sobe num pezinho de limão, ela estica, ela encolhe, ela tem o corpo mole. Ela estica, ela encolhe, ela tem o corpo mole. Então, vai, Matheus, vai, então vai, Matheus. Vai, Matheus, vai, então vai, Matheus. E aí, a musiquinha também ficou na sua cabeça? Então, não se esqueça de deixar o joinha, ativar o sininho e se inscrever no canal. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece por aqui. Tchau! Alea Sena, fundo branco, entre manchas coloridas, logos, Bayer, educação para a hashtag vida melhor, inclusão e diversidade, enable, habilidades diversas.